E não, lógico que não, que me chamavam de bruxa, que me chamavam de, que eu era salafralha no começo, há 20 anos atrás, na TV, eu falei assim, então tá, a gente vai ver e vai provar que eu sou uma pessoa séria, e é óbvio que eu provei, e tá aí tudo, mas essa trajetória não foi fácil, não é fácil. Mas eu acho que quanto mais difícil a trajetória, mais a gente se fortalece. Bom, eu sou do confronto, eu sou do confronto, então assim, eu não quero briga, mas peraí, o que você quer comigo? Sim, sim. Agora, uma pessoa, hoje graças a Deus eu sou quase unanimidade, então as pessoas assistiram, são anos, né, anos do pessoal me vendo, agora é a juventude, o que tem de gente de 20 anos que me segue agora, engraçada a internet. Não é engraçada a internet? É engraçado, mas você se permitiu isso, você normalmente fala algumas frases, que a pessoa sente, e que aquilo... Mas eu sou daquele jeito. Então, mas isso faz com que os jovens, elas falam assim, é real, cala a boca, eu mando, não vejo o programa de rádio, falo, cala a boca, fica quieta, tá louca minha filha, porque me fazem cada pergunta que eu fico, falo, será que é comigo o negócio? Eu mereço isso. Ah, e aí, vamos pegando os memes, né? Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Voa, cara, voa. Meu marido foi embora, vai com Deus, meu chapa, próximo. O cara já quer dar no pé, fica fim de semana fora na gandai, você quer fazer filho com ele? Tá louca? E como que você foi chegando na sua carreira? Porque você começou, ok, você via espírito, tinha seu pai, a família toda, a kardecista. Como você foi, continuou nisso, mas foi para o esoterismo, a astrologia toda? É, então, continuei nisso, sempre dando passe de cura com a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, sempre. Mas, eu trabalhava, eu tinha lojas. Então, eu corria feito uma louca e quarta-feira à noite vinha gente, sempre gente da TV incrível. Vinha gente, do SBT principalmente, tomar passe, papapá, papapá, muito bem. Aí, você conheceu o Rick Medeiros? Conheci, tá, conheci. Um dia ele estava na minha casa, tomando passe, o Maluf, o Zé Roberto, estavam lá tomando passe numa quarta-feira, e levaram o Rick. Aí, eu olhei para você ver porque que a minha vida mudou. Eu olhei para o Rick Medeiros, ele é americano, e falei assim, escuta, quem é esse moço que está atrás de você? Ele morreu entregando jornal, e ele está te beijando. O Rick quase desmaiou, porque ele, o Rick é aquele americano que quer saber tudo. Era o irmão dele, o John, que era jornaleiro, entregando jornal em Nova Iorque, e morreu de acidente. Meu Deus. Então, a partir dali, eu tive um homem que mandava. Sim. No SBT, abaixo do Silvio, ele tinha essa parte. E aí, ele ficou com aquilo na cabeça. E eu quieta. E você simplesmente vê como se fosse um encarnado. Normal. Porque o homem estava ali, abraçando. Nisso, olha, me arrepio. Meu filho trabalhava com o Silvio. Meu filho fez rádio e televisão, e foi trabalhar o outro, o Marcelo, com o Silvio. Aí, o Rick chamou o meu filho e falou, eu quero a tua mãe na TV, no programa livre daquela menina. Programa livre, eu já lembro o nome dela, já lembro. Eu esqueci. Babi. Cabelo curtinho. Eu quero essa tua mãe. Eu falei, eu não vou. Você está louco, eu não preciso disso. Bom, resumo. Foi. Me meteram ali no dia dos mortos. Ah, afimados? Afimados. Exatamente. Tinha eu, tinha um pastor, cada um falando da sua religião. Era uma roda religiosa. Exato. Tudo bem. De repente, a Babi, o Rick, estava assistindo atrás, com o coitado do meu filho que tremia. Com medo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Coitado, era o emprego dele. Olha que desiação. É que invete. Quando os filhos são pequenos, a gente fala, pelo amor de Deus. É. Então, na casa de alguém, não mexe na mesa. Agora fala da gente. Fica quieta, para de falar tanto. Aí, a Babi levantou e falou, Márcia, vamos até a plateia para ver se você vê alguém? Eu falei, estão me matando esse mico. Era o Rick no ponto. Eu fui na plateia e falei com uma moça, olha, o seu, eu não me lembro se era a irmã, era a sua irmã que morreu com a cabeça acidentada, que estava todo, né, que você viu que esmagou. Está linda de viver atrás de você. Era do interior. Aí, deu o nome da menina, minha filha, você faz isso. Em rede nacional, o que que acontece? E era tudo verdade. Então, a partir daí foi, ratinho. Mas essa já era a sua vida, né? Sempre foi sua vida. Foi minha vida. Mas eu fiz rádio, eu fiquei até gaga, até hoje eu fico gaga. Eu me expus. Aí, eu ia para o ratinho toda semana, a gente deu, naquela época falava em 50 de bop. Sim, dava. Você lembra? Dava, menina. Hoje é impossível, qualquer um conseguir dar uma audiência dessa. Mas a gente estourava, porque eu faço psicografia. Então, a produção mandava 30 artistas. O dia que um falava... E por várias vezes. Vanusti, Vanusa. Muitos vieram. Só que eles falavam uma frase, porque eu sou muito chata. Se você me... Você sabe que você é espírito. Ah, vós que está aí comigo, tem que falar uma coisa... Tem que falar real. Uma coisa real. É verdade. E aí, eles vinham e falavam uma coisa real. Ratinho chorava. Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel de Nóbrega, enfim. Aí foi, filha. Aí nunca mais saí da TV. Mas você foi também para a numerologia, você foi... Não, eu já era astroga. Eu sou mestre de reiki. Então. Inicio pessoas. Então, eu sou... Aí é que está. Eu falei, eu não quero ser mais uma vidente. Sim. Eu não queria ser só uma vidente. Às vezes as pessoas olham de uma forma... Aí fui para a reiki. Tem preconceito, vamos falar a verdade? Lógico que tem. Tem. Aí eu sou mestre de reiki. As pessoas que te procuram são aquelas que te rejeitam ao mesmo tempo, fora dali, né? Você entende? Sim, sim. É bem isso. Então, eu falei, não, eu vou ser a melhor astróloga que eu puder do mundo. Realmente, hoje eu sou procuradíssima.